Head Wars do Block Man Go! E galera, eu consegui pegar o novo emoji, né? O novo emote. Que é basicamente, cara, umas espadas infinitas, né, mano? Uma seleção de espada. E galera, eu achei sensacional, fera demais mesmo. Então dá like no vídeo que é muito importante. Porque basicamente hoje vamos testar aqui os novos emotes, tá, galera? Vamos mostrar pra vocês, ó. Dá um liga, mano, dá um liga. Olha que bonito, galera, ó. É literalmente esse da... Que que é isso aqui? Ah, que da hora. Não sabia que tinha ganho disso aqui, não. Mas tá, eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Ó, que da hora. Ó, eu fico escolhendo espada. Aí eu pego a espada de lava. Mano, muito, muito fera, galera. Muito top mesmo, galera. Vamos acabar com esses caras aqui, então. Que vocês vêm estragar a parada aqui, né, meu amigo? O que vocês vêm estragar? Ninguém manda vocês estragar nada. Tá, vou fazer o seguinte, então. Vamos atrás deles. E, mano, literalmente eu tenho esse emote novo, galera. Que é muito legal, muito fera mesmo. Quebrou na minha cama, meu Jesus, pai amado. Mas tá tudo bem. Boa, quebrou. Perfeito, perfeito, perfeito. Meu time é dinamite, moleque. Não dá, não tem erro. Bora, vamos aqui, vamos então. Pegar esse full gold aqui, ó. Boa, 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 boa. Que tá mais equipadinho, pá, né? Pegar esse aqui. Boa, matamos. GG, moleque. Boa. Mano, não, não, na moral. Agora eu vou até zoar os caras, mano. Porque os caras não deixaram usar a parada. Agora eu vou usar aqui na ilha deles, ó. Olha que da hora, galera. Isso é muito louco, velho. Olha isso. É muito da hora esse efeito, né, cara? Eu curti muito. Basicamente ele fica escolhendo espadas infinitas, assim, que tem, tá ligado? A ostentação e levanta de lava. Que é a única espada que eu não tenho. Fico triste com isso. Ó, vamos lá, então, né, cara? Eu fico um pouco triste de não ter espada de lava. Mas é a vida, né, cara? Fazer o quê? Olha os vermelhos aqui, ó. Olha os vermelhos aqui, galera. Olha os vermelhos. Vamos pegar os vermelhos aqui, então. Boa, foi um. Obrigado. O cara do meu time tá ali. Ele podia muito bem pular ali e quebrar, né? Isso, meu amigo. Ah, eu fui a distração. Tá, pera aí. Tem um maluco aqui. Vamos acabar com ele. Será que é furruna? É nada. Acho que não é nada, não. Vai voltar pra cima aqui ainda, maluco. Tá, beleza. Vamos pegar aqui mais itens. Mano, eu não tô nem full gold, velho. Tô achando igual um maluco sem tá full gold. Mas, beleza. Esse cara do meu time joga bem pra caramba. Deu pra sentir isso nele, então. Vai ser top demais. Bora, galera. Vamos aqui, ó. Acabar com esses malucos. Pera aí, pera aí. Matamos um, matamos outro. Prontinho! Lembrando a vocês, galera. Baixe o aplicativo Kawaii. É fácil. Você vinculando o meu código de apoiador. Você ganha dinheiro. Com esse dinheiro que você vai comprar G-Cube. É muito importante que você faça isso. Link na descrição. Pega o seu celular. Faz download e usa meu código. E se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. O aplicativo Kawaii, galera. Basicamente, tá rolando a promoção que você convida um amigo e ganha até 60 reais. E, cara, esse é meu código de convite. É só você baixar o Kawaii que tá na descrição do vídeo. Simples e fácil. Vincula o meu código. Assiste vídeo todos os dias que você vai ganhar bastante dinheiro. E olha o meu saldo no aplicativo, galera. 214 reais. Não dá bobeira. Baixe o Kawaii. Link na descrição. E bora pro vídeo. O Kawaii é muito útil. Bora, vamos aqui, vamos. Kawaii é zica, moleque. Não tem erro com o Kawaii, tá ligado? Deixa eu vir aqui e vou comprar outro parafeite. Vou comprar mais bloco. E, mano, seja o que Deus quiser, cara. Tô até com a picareta mecânica aqui, filho. Bora. Eu quero quebrar a cama, pelo menos, nessa partida, tá ligado? Boa. Com a picareta ainda, bora. Vamos aqui, vamos então. Vai, vai. Mano, nós tá onde mais, moleque? Não tem erro, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Beleza. Calma aí, tem esse maluco aqui também, ó. Boa, foi de novo. E, ó, e, ó, e, ó. Vamos selecionar as espadas, vai. Vamos brincar de espada, vai. Vamos, vamos, vamos. Faz o dedinho aqui, faz a rodalinha aqui. Boa, moleque. GG, tá, o maluco tá aqui em cima. Fechou, cara. E esse maluco aqui tá tendo uma dupla imbatível. Boa, deixa eu pegar esse cara aqui. Fala, amigão. Boa. GG, win. Uma cama, 10 kills top demais. Dá like no vídeo e bora pra outra partida. Cara, sério, é sensacional esse bagulho, velho, velho. Juro, eu tô assim, de cara até... Aqui, ufa. Nossa, eu até assustei porque, tipo, ele ficou longe. Ficou lá embaixo na hora que começou a partida dessa vez, mano. Ô, louco. Calma aí, fi. Hã? Por que que ficou aqui? Ah, sai fora. Olha que da hora, mano. Eu vou ficar aqui paradão pegando os itens com essa animação, velho. Eu acho ela muito bonita, galera. Muito da hora, velho. Bom, vamos que vamos. Let's go ganhar isso aqui. Se inscreve aí no canal, tá, galera? Muito importante, beleza, mano? Muito importante mesmo. E lembrando, cara, dá muito like. Porque a gente também tá em rumo aí a 3 milhões de inscritos. Então, como falei, se inscreve, dá like. Porque isso apoia muito o canal, beleza? Beleza? Bom, belezinha aqui. Espera. Tchau. Pronto. Azul quebrado com sucesso. Agora é só matar o azul. Falou. Falou. Falou, falou, falou. Falou. Boa. Matei? Ué? Ué? Os caras somem, né, velho? É muito louco isso, mano. Os caras desaparecem, tá ligado? Ah, ele tá ali, ó. Então quer dizer que eu matei aquele lá. Beleza, então. Isso fica, tipo, todo perdido, tá ligado? Será que eu matei ou não matei o cara, né, velho? Você fica meio que assim, mano. Eu não sei vocês, mas eu fico, tá ligado? Você fica nessa dúvida. Bom, deixa eu matar esse aqui, então. Falou, falou, falou. Beleza? Esse aqui também falou. Mano, na moral, galera, ó. Esse efeito aqui tá me deixando pro player do Block Man Go mais do que eu já sou, cara. Não dá. Olha isso aqui, ó. Ó, vem aqui, vem aqui. Pega esse emojizinho aqui, ó. Vamos dançar, vai. Vamos dar aquela requebradinha com as espadas aqui. Mano, o meu sonho tá essa espada de lava, mano. Maldito evento que eu não consegui pegar. Olha que da hora, mano. Mano, sensacional demais, galera. Dá muito like. Ô, ô, ô. Cara, tipo, ó. Fica me batendo nas costas, hein, mano? Boa, fechou. Vamos lá, vem aqui. Vem aqui, 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 aqui. Fechou. Tamo com os bagulho de gold. Mano, a picareta de gold podia vir uma legal, né? E olha que incrível. Eu tenho um machado de lava, mas eu não tenho... Eu não tenho espada de lava, galera. Eu fico muito mal com isso, cara. Juro que eu queria muito aquela espada de lava. Tenho arco de lava, machado de lava, skin de lava, mas eu não tenho a espada de lava aqui. Mano, ela é sensacional, velho. Bom, deixa eu ver aqui. Beleza, falou pra esse vermelho aqui também. Let's go. Let's move. Smooth sons. Olha lá o maluco ali, ó. Mano, sem certeza que você vai vir peitar, mano. Você vai peitar a calma mesmo. De verdade, cara. Tá, beleza. Então, ali vai. Ah, mano. Agora você corre, velho. Agora você corre mesmo, viu, mano? Pula mesmo com esse efeito que você tá nos seus pés aí, viu, meu amigo? Corre mesmo. Uh, quase deu certo. Agora acertei. Bom, o fogo vai tirar um pouco o knockback dele. Falou, beleza. Vamos continuar. Falta um red e... Cara, não faço a mínima ideia onde esse cara tá, tá ligado? E, galera, se você não deixa o like, dá like, se inscreve no canal. Vamos que vamos. E é basicamente isso. Cara, eu tô com quatro esmeraldas, então eu vou... Né? 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 Tá, aqui a TNT é alguém. Falta um player mesmo. Então, tipo... Né, mano? Vamos acabar com esses caras. Aliás, cadê o vermelho que falta? Já encontramos. Toma. Beleza, caiu. Ah, deve ter parapente. Não tem. Mano, a mira do pai tá on. Me dá um like, galera. Amei esse emoji, mano. Iniciar aqui outra partida. Essa aqui vai ser a última partida. Então vamos que vamos ganhar também com o pé direito. Cara, eu adorei. Sério, galera. Eu sei que toda partida eu tô falando isso, mas eu amei muito esse emoji. Esse do Kamehameha, que foi os dois últimos, né? Mano, eu tô achando, assim, incrível demais. Mas, galera, ó, arrumei aqui, ó. Olha que da hora, mano. A gente que escolheu as espadas com o dedinho, tá ligado? Muito da hora, mano. Você tá maluco, velho? Não, o Kamehameha representou nesse efeito aqui. Cara, não tem KO, velho. Não tem KO. Preciso de um gold. Compra, 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 compra. Boa, beleza. Vamos fazer daqui. Tá, fechou, galera. Vamos dar um rolezinho. Bonitinho. Top da Baleyshows. Tá ligado, meu bro? E aí, galerinha? Oi, tudo bom, mano? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Falou, amigão. Boa. O cara não morre, velho. O bichão é mortal. Ó. Brincando de fazer ponte ainda, hein, mano? Você tá maluco, bicho. O cara ali é... É o beautiful da ponte. Tá, beleza, cara. Eu vou ver se eu tenho aqui flashpear. Aliás, eu tenho flashpear. Beleza. E vamos aqui, vamos então. O que que eu vou fazer, velho? Táticas milenares. Tá. Põe aqui. Joga pra lá. Bora. E aí, mano? Nada contra você, cara. Sei que eu tô te matando de novo. Mas assim, eu só preciso quebrar isso aqui rapidão. Boa. Pera, o cara tá deixando, jura? Ah, não. Não, eu jurava que esse cara tá me deixando. Mas não tava. Beleza? Pera aí. Contou o parapente. Eu não acredito nisso. Tá. Vamos aqui, vamos então, velho. Não acredito, velho. Não acredito. Eu dei conta disso que acontece com o parapente. Juro. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Ah, mano. Agora o pai vai explodir tudo, velho. Agora a parada vai ficar top devalations. Boa. Deixa eu vir pra cá. Beleza. Sai fora, mano. Sai fora que você me provocou. Boa. Pronto. Falou, amigão. Beleza. Já não gostava daquele cara. Você também não gosta. Boa. Eu te vim aqui. Aqui. Ah, eu tinha uma espada. Tá, eu tô tacando tênis em mim também, mano. Tô tacando tênis em mim também, velho. Pode tacar. Não ligo. Boa. Então, vem. Os caras estão jogando TNT também, mano. Guerra de TNT. Que da hora, velho. Boa. Vamos aqui. Vamos então. Uou. Tá. Boa. Ok. Calma. Prontinho. Só matar. Olha lá, viu? TNT, filho. Todo mundo usa, meu amigo. Todo mundo usa. Boa. Falou. Falou pra vocês. Falou. O pai tá online, né? Deixa eu ver aqui. O quê, o quê, o quê? Ah, legal. Contou que eu comprei dois parapentes. Jura? Bora. O cara falou focos noob. Chamou de noob. Cara, pilantragem, mano. Tá, vamos no green então. E acabar com ele de uma vez por todas também. Tá ligado? Cara, eu adoro TNT. Já falei pra vocês que é o melhor item do Block Mingo? Já falei, com certeza. Não, é sério, mano. TNT, você vem aqui, ó. Você faz isso. E pronto. Prontinho. Tá ligado? Não tem caô, velho. Sério. Olha. Ó. 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 Quebreu. Ó. 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 Falou. Aí a gente vem aqui, ó. Dá uma de mala. E faz isso aqui, ó. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Cadê o yellow que falta, velho? Vamos encontrar ele, então. Só falta esse yellow aqui pra gente acabar com a partida e dar um win. Né? Vamos vir aqui. Fechou, fechou. Meu Deus do céu. Pai nosso que estás no céu. Cadê esse maluco? Que eu vou matar ele agora? Cadê yellow? Ali, ó. Não, ali é azul. Valeu. Hum. Tá lá em cima, cara. Que pena. Toma. Caraca, ele é muito cagado, velho. Beleza. Ok. Caiu. Uh. GG. Boa, galera. 16 kills do seu cama. Tamo junto.